Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Paola, né? Mais uma vez, mais um vídeo, né? Bem legalzinho pra vocês. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Tô bem, tô ótima. E deixa seus comentários, gente, tá? Deixa seus comentários, que eu não tô vendo comentários, tá? Eu não tô vendo nada aí não, tá bom? E quem quiser comprar vídeos, comprar fotos, né? Fazer vídeo chamada com a Paola aqui, tá bom? É só vocês me chamarem no meu WhatsApp, tá? Todo mundo já conhece aí meu WhatsApp, tá bom? É só vocês entrarem em contato, gente, comigo, tá bom? Obrigada, tá? Que agora eu vou começar a fazer meus vídeos um pouco diferente, né? E eu peço pra vocês, gente, vai lá pro outro meu canal, me ajuda o meu canal a crescer, tá bom? Vamos nas horas lá, vai lá no Juju Pimenta, tá? E vai lá na Leonina, tá? Porque a Leonina, gente, tá? Oficial, eu faço junto com as minhas filhas, tá? Eu peço pra vocês ajudar nós lá também, tá? E lá, tá? É Leonina Oficial, tá, gente? Leonina Oficial. E tem Juju Pimenta, tá? Também. Porque eu tô fazendo esses vídeos aí, que esse canal aqui não é mais monetizado, ele era monetizado, agora não é mais, tá? Aí eu quero que vocês me ajudem, né? Que eu monetizo os outros dois canais, tá bom, gente? E obrigada a todos, né? Que ficam aí assistindo meus vídeos, tá preocupados aí comigo, né? Falando porque eu não fiz mais vídeo, porque no telefone não tocou mais, né? Porque toda vez que vai vídeo, né? Apita, né? No... Como que é que fala? É... Eu esqueci, gente, que fala é... Ai, meu Deus, eu esqueci. Fazer ao vivo é assim mesmo. É... Sino de notificação. Que me falaram pra mim assim, Paula, por que você não tá mais fazendo vídeo, né? Porque toda vez que você posta vídeo, o sininho de notificações, ele apita lá pra mim. Então, gente, aí eu falo pra pessoa, porque... Às vezes eu tô indo em outros lugares também, eu faço vídeos em outros locais também, né? E faço aqui também direto. Mas eu vou tá fazendo direto agora, tá? Eu não vou deixar de fazer, não é porque meu canal foi desmonetizado que eu não vou deixar de fazer meus vídeos, tá? Vou tá fazendo aí todo dia, tá bom? E obrigado, gente, a todos vocês, por quê? Porque, sabe por quê? Porque vocês compram meus vídeos, vocês compram fotos, aí vocês já me ajudam demais, né? E eu tô ganhando muito mais, assim, do que eu tava ganhando por mês no AdSense. No AdSense, lá tava me dando de três, três meses, entendeu? Lá era de três, três meses que eu recebia. Olha só, enquanto com vocês, né? Eu tava recebendo quatro mil, cinco mil, era assim. Enquanto no AdSense, era só a merrequinha que eu recebia. Quinhentos reais pra esperar três meses, né? Pra esperar três meses chegar no cem dólar, tá? Eu esperava o três meses pra chegar em cem dólar, acredita, gente? Pra ganhar quinhentos reais por visualização. Porque, assim, como não passava comercial nos meus vídeos, que nos meus vídeos não passava nenhum comercial, só ganha, você só ganha mesmo quando passa comercial. Agora, se não passar comercial, você não ganha nada. Você ganha o quê? Um pouquinho, um pouquinho só. Vocês não ganham tanto, tanto, vocês ganham só um pouquinho, entendeu? Agora, quando passa comercial, você tem chance de ganhar muito dinheiro. Agora, quando não passa comercial, aí você não ganha nada. Você só vai ganhar pelas visualizações. E pra você ganhar bem, bem, bem mesmo fazendo vídeo no YouTube, você tem que passar de um milhão, tá? De visualização. Quando você passa de um milhão, aí sim que você vai ganhar bem, tá? Agora, como os meus não passavam nem cem mil de visualização, né, gente? Porque não pode fazer tanta coisa, exige muita coisa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, entendeu? Mas, pelo menos, né, não tiraram meu canal, né? Pelo menos isso, pra mim, já fico feliz. Só de saber que não tiraram meu canal, já tô feliz, né? Já tô feliz e posso fazer muitos vídeos pra vocês ainda, né? No Paola. Aí, eu peço pra vocês, vai lá no Leonina, tá? Oficial, me ajuda lá, gente, tá? Me ajuda no Leonina, tá bom? Me ajuda lá, tá se inscrevendo no canal, tá bom? Lá tá eu, minhas filhas, minhas filhas postam lá também, tá? E vai lá no Juju Pimenta, gente, tá? O Juju Pimenta também, né? Pode ir lá, se inscreva lá no canal, tá bom? E é só isso, gente, tá? Obrigada e vai ter muitos vídeos pra vocês. É só vocês estarem ligadinho aí, tá? Obrigada, tchau, beijo pra vocês.